Olá, pessoal! Aqui é a Michelle, professora de inglês do InfoENEM, e hoje vamos para mais uma aula de inglês. Vamos ver hoje o Simple Past, tá? Então, assim, para que a gente precisa saber tempos verbais em inglês para fazer a prova do Enem, que, como vocês já sabem, as questões são de interpretação? Bom, a gente usa os tempos verbais para entender melhor o texto, se ele está escrito no passado, se ele está escrito no presente, se ele está escrito no futuro, e isso é muito importante para a gente entender a mensagem do texto, tá? Então, assim, o Enem, os textos que eles colocam na prova, eles são, em sua maioria, no Simple Past e no Simple Present, que a gente já conversou, é só vocês acessarem o link aqui em cima para saber do Simple Present, ok? E hoje a gente vai falar do Simple Past, que são ações passadas já concluídas, tá? Então, assim, o Simple Past, ele é mais usado para falar de relatos que já aconteceram, por isso que cai bastante no Enem, porque trata de notícia, de, enfim, acontecimentos, e eles usam isso bastante para vocês, como forma de notícia, como forma de relatos, tá? Então, é muito importante a gente saber desse tempo verbal para identificar os verbos, saber as ações do texto, do que está se falando, e porque aquele texto está sendo contado no passado, ok? Então, vamos lá, vamos colocar aqui para vocês, ó. Eu era uma criança feliz. I, o verbo aqui é era, certo? Eu era, passado? Eu era, I was a happy child, ok? Segundo exemplo, nós fomos ao mercado. Nós fomos, passado? We went to the supermarket. Nós fomos ao mercado. Ação passada, acabou, tá? Eu comi chocolate. I ate chocolate. Eu comi chocolate. Ação que aconteceu no passado, já acabou. Um outro exemplo, ele bebia vinho uma vez por semana. Ele bebia vinho. He drank... He drank wine once a week. Ele bebia vinho uma vez por semana. Era uma ação que acontecia no passado, tá? Bebia... E o último exemplo, ele me ligou ontem à noite. Ele me ligou... Passado. He called me last night. Ele me ligou ontem à noite. Todas essas ações aconteceram no passado. Como vocês podem perceber, alguns verbos... Era, bebia... Esses verbos, eles são... No português, a gente entende como o pretérito imperfeito. São ações no passado, mas que não foram concluídas, né? Ou que tiveram alguma interrupção. Então, ó... Eu era uma criança feliz. Eu era uma criança feliz. Não sou mais criança ou não sou mais feliz, enfim. É o pretérito imperfeito no português. E aqui, o pretérito perfeito. Nós fomos... Eu comi... Ele me ligou. Pretérito perfeito. São ações que foram concluídas normalmente. No inglês, a gente não tem essa diferença de pretérito imperfeito, pretérito perfeito. É tudo simple past. Tanto ações que já foram totalmente concluídas, quanto ações que aconteceram, mas foram interrompidas. Ok? Gente, vamos ver uma coisa aqui. Quando a gente... Pra reforçar o simple past, a gente pode usar as expressões que reforçam essa ação passada. Então, ó... Vamos ver com exemplos. We didn't go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. Isso aqui, ó... Didn't go... Tá? Uma ação negativa no passado. A gente já vai falar sobre isso. Mas, ó... Nós não fomos para a escola yesterday, ontem. Essa palavra yesterday reforça a ideia de ser uma ação passada. Ontem, ok? A gente pode fazer o uso dessas expressões pra falar do simple past. She studied math last night. Ela estudou matemática last night. Last night, noite passada. Ó... Então, uma expressão aqui que facilita o entendimento. Do simple past. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles last month. Mês passado. Aqui outra expressão que remete ao tempo passado. We went to the beach two years ago. Nós fomos para a praia dois anos atrás. Outra expressão aqui, ó... Two years ago. He drank water five minutes ago. Ele bebeu água five minutes ago. Cinco... Ok. Cinco minutos atrás. Então, todas essas expressões, e mais algumas, a gente pode usar pra reforçar essas ações no passado. Agora, eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui, ó... A gente tem didn't go, é a negativa, certo? A gente vai falar sobre isso. Didn't go. Studied, visited, went e drank. A gente vê uma semelhança aqui, ó... Studied e visited são palavras, são verbos, ó... Studied é o verbo study, certo? No passado fica studied, com um ed no final. Visited vem do verbo visit. Visit. Que no passado você também vê o ed no final. Certo? Aqui a gente tem went e drank. Went, ó... We went to the beach. Nós fomos à praia. Então, fomos vem do verbo... Go. We went to the beach. E he drank water. Ele bebeu água. Drank vem do verbo... Drink. Vocês percebem que aqui, studied e visited, esses dois verbos aqui, vocês acrescentaram o ed. Então, a gente chama isso aqui de verbos regulares, tá? Os verbos regulares são verbos que eles não mudam a sua forma, o seu radical. E é só você acrescentar ed no final. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E went e drank são verbos irregulares. O verbo go e o verbo drink. Os verbos irregulares, eles mudam totalmente a sua forma na hora de colocar no passado. Tá? Então, a gente vai ver isso agora. Bom, pessoal, vamos ver como que a gente constrói as frases do Simple Past, tá? Então, aqui, vamos ver os regular verbs, que são os verbos regulares que eu falei lá que é só acrescentar o ed. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o verbo ligar. To call, tá? To call. To call. Eu quero dizer, você ligou para a Sarah ontem. You call, acrescento o ed, called, Sarah yesterday. Ou eu posso inverter. A Sarah ligou para você ontem. Sarah call, acrescento o ed, called, you yesterday. Agora, os irregulares. Então, ó. Eu quero dizer aqui que ele dirigiu o carro dele ontem à noite. He, o verbo dirigir, to drive, certo? To drive. Ele dirigiu o carro dele ontem à noite. Mudou a forma, vocês estão vendo? Eu não coloco o ed no final. Eu mudei, drive, ficou drove. He drove his car last night. Outro verbo aqui que eu posso usar. Eu posso falar, eu vendi o meu celular semana passada. O verbo vender é to sell. To sell. Tá? Vender. Então, I sold my phone last week. Eu vendi meu celular semana passada. Vocês veem que eu mudei também a forma do verbo sell. Sell virou sold. I sold my phone last week. Bom, pessoal. Então, como pudemos ver, os verbos regulares vocês acrescentam o ed. O verbo se mantém, ó. Call. Acrescentou o ed. E os verbos irregulares, eles são específicos. Vocês têm que achar na tabelinha dos verbos irregulares. Que, inclusive, tá aqui no link. Que vai pro site do portal do Info Enem. E vai ter aqui a tabela pra vocês lerem. Vocês verem quais são os verbos irregulares. E aí, gente. É assim. É treinar. É ler a tabela. É fazer exercícios. E vocês acabam se acostumando com esses verbos. Normal, tá bom? Então, assim. Só pra dar uma dica. Você tem lá a tabela. Com os verbos irregulares. E elas, geralmente, têm três colunas. A primeira coluna que aparece o verbo. A segunda coluna é o verbo no Simple Past. É essa coluna que vocês têm que procurar. Pra esse caso aqui do Simple Past. Essa terceira coluna é um outro caso. É o caso do Past Participle. Isso aí é outro assunto. Vocês têm que olhar principalmente aqui. Na segunda coluna que fala do Simple Past. Os verbos escritos no Simple Past. Ok? Gente, agora vamos ver na forma negativa o Simple Past. Então, aqui a gente estava vendo até agora as afirmativas. You called Sarah yesterday. Sarah called you yesterday. Na negativa, a gente tira isso aqui. E a gente usa o didn't. Didn't call. O verbo, percebam que o verbo volta pra forma original dele. Aqui a gente já usou o didn't. Que é uma contraction, né? Que a gente fala. Do did not. Certo? Então, o verbo que foi pro passado aqui é o did. O did que é o do. No Simple Present a gente não viu que é you don't call Sarah. Você não liga pra Sarah, por exemplo. Na negativa do Simple Past, a gente põe o did, o do, no passado. E o verbo principal, que é o call, ele mantém aqui. Ele volta pra forma original dele. Então, you didn't call Sarah yesterday. Sarah didn't call you yesterday. Certo? Então, o didn't, a gente usa o didn't, ou did not, tanto faz. E o call volta pra, o verbo principal, ele volta pra sua forma original. Isso acontece também nos verbos irregulares. Então, a gente tem aqui, ó. He drove his car last night. Drove, que é do verbo drive. Então, a gente coloca aqui, ó. He didn't, he didn't drive. Correto? Drive voltou pra forma original dele. E aqui, ó. I sold my phone last week. Sold vem do verbo sell. Então, como que a gente põe aqui, ó. I didn't sell. Well, my phone last week. Eu não vendi o meu celular semana passada. Ok? Então, lembrem-se disso. A gente escreve didn't e o verbo na sua forma original. Daí, vocês não precisam mais usar aquela tabelinha. O verbo, ele vai ficar na forma original dele. Correto? Agora, vamos ver a interrogativa. A gente já viu afirmativas negativas e vamos para as interrogativas. Aqui, os verbos, a mesma coisa da negativa. Os verbos vão permanecer na sua forma original. Então, eu quero saber assim. Você ligou pra Sarah ontem? Então, assim. A gente usa o did. Lembra do didn't, da negativa? Então, que você fala you didn't call Sarah yesterday. Você não ligou pra Sarah ontem. O did vai para o começo da sentença. Assim como no simple present, que o do vai para o começo da sentença. Did you call? O verbo permanece na sua forma original. Porque o que mudou aqui foi o did. Certo? O did que mudou, que alterou. Que foi para o simple past. Did you call Sarah yesterday? Você ligou pra Sarah ontem? Did Sarah call you yesterday? A Sarah ligou pra você ontem. E os verbos regulares, mesma coisa. Você mantém o verbo na forma original dele. Não precisa mais usar aquela tabela. E o did vai para o começo da sentença. Então, did he drive? Ele dirigiu o carro dele ontem à noite? Did he drive his car last night? Daí eu me pergunto, será que eu vendi meu celular a semana passada? Não lembro, gente. Did I sell my phone last week? Será que eu vendi semana passada? Então, é assim que a gente faz as interrogativas do simple past. Ok? Gente, vamos ver só umas regrinhas para os finais ED, para os verbos regulares. A gente tem umas pequenas regrinhas aqui que tem que seguir. Os verbos terminados em E, por exemplo, love, lie e arrive, são verbos terminados em E, correto? Você não precisa acrescentar ED, porque já tem o E aqui. É só você acrescentar o D. Então, os verbos terminados em E, é só colocar o D aqui no final. Loved, lied, arrived. Certo? Verbos que o final são consoante e vogal consoante. Isso aqui, CVC, é termo para consoante e vogal consoante. Então, ó, stop. Stop a gente tem uma consoante, vogal e consoante. A gente duplica a última consoante e acrescenta o ED. Então, ó, stop it. A última consoante é o P, então duplicou esse P, stopped. Certo? Aqui, ó, consoante, vogal consoante. Qual que é a última consoante aqui? No plan é o N, certo? Então, a gente duplica esse N e acrescenta o ED. Planned. Control, ó, control. A gente tem uma consoante, vogal e consoante. A última consoante aqui é o L. Então, control, o D. Acrescenta mais um L e o ED. Control, correto? Finais com Y. A gente tem duas coisas aqui, ó. Study, cry, stay e play. Todos terminam em Y. As palavras que terminam, os verbos que terminam em Y. que precedem, que tem uma consoante antes, eles vão apagar, a gente tira esse Y e coloca IED. Então, ó, vou escrever de novo aqui embaixo, ó. Stop the edge. Tiramos o Y e colocamos IED. Cry também é um Y precedido por uma consoante, certo? Então, a gente tira esse Y e acrescenta IED. Colocando aqui do ladinho, ó. Cried. Correto? Tiramos o Y, acrescentamos IED. Os Ys, né, os verbos que terminam em Y precedidos de vogais, é só acrescentar o ED também. ED. ED. Então, stay, stayed, play, played. Não precisa tirar o Y aqui, certo? Os demais verbos, os que não fazem parte dessas regrinhas aqui, é só você acrescentar ED. Então, call, called, need, needed, visit, visited. Correto? Só acrescentar o ED e pronto. É só lembrar dessas regrinhas e os outros verbos, só acrescenta ED. Tá certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o Simple Past. E é, acompanhem o canal, a gente vai lançando mais coisas. Se inscrevam, curtam e compartilhem o vídeo, ok? Até a próxima! Até a próxima!